Esse é um recado especialmente para vocês do Recife. A Sigma, no dia 27 de março, estará aí na cidade de vocês, promovendo um treinamento, uma imersão de oito horas, falando de streaming profissional. O convite é para vocês acessarem o site www.sigma.com.br barra cursos. Lá você vai conseguir fazer a sua inscrição e obter um desconto especial para esta semana. Você vai colocar lá o código SIGMARECIFE e obter um desconto de 30% no valor do curso. Então, estão convidados. Nós vamos falar de streaming profissional, nós vamos operar Blackmagic, nós vamos falar de TriCaster, numa imersão de streaming de oito horas para vocês aí no Recife. Conto com todos lá!